Com a gente aqui, a economista Josi Gomes. Josi, bom dia, boa segunda, vamos tomar café, né? Josi, qual a diferença do consórcio para o financiamento? O que é que o financiamento tem que o consórcio não tem? Porque assim, eu vi agora uma pesquisa, revela que o número de consórcios no Brasil, esse número aumentou demais, né? Bom dia, bem-vinda. É seguro fazer consórcio? Bom dia, Douglas, bom dia a todos. É seguro, desde que você procure uma instituição financeira, é, claro, com toda segurança, né? De paz, total confiança, isso é importante pesquisar antes. Então, mas quais as diferenças que existem? Na realidade, a maior diferença é relacionada à taxa de juros, porque o financiamento, ele cobra taxa de juros, cobra outras taxas, já o consórcio não. E o consórcio, ele, a outra diferença é que você não recebe o bem de imediato. É como se fosse uma poupança forçada, você vai ter que ter paciência para esperar. Mas se você tiver uma graninha lá extra, você pode dar o famoso lance. Isso, mas isso não garante efetivamente, Douglas, que você vai receber esse bem, esse imóvel, esse automóvel de imediato. Por quê? Porque se alguém der um lance maior que você, e a gente nunca sabe quando é que, quem foi que deu o lance maior, é possível que você não receba. Qual é o consórcio mais procurado no país? É moto, carro, caminhão, é casa própria, tem até consórcios eletrodomésticos, né? Isso. Tem muita coisa aí. Veículos e motos são os mais procurados. Carros e motos. Carros e motos são os mais procurados, exatamente. Então, porque assim, é uma facilidade, há um custo bem menor, então o fato de você saber que pode receber um bem pagando todos os meses, em algum momento, né, você vai recebê-lo, então isso já dá uma certa sensação de posse, digamos. É quando você faz um financiamento, tem as taxas de juros, em alguns casos, você paga quase que outro bem, né? Você comprou um carro, você está pagando um, às vezes, metade de outro, um e meio e por aí vai. No consórcio, você falou que isso não acontece, porque a gente não paga juros, paga taxas. Mas são altas essas taxas? Não, são taxas administrativas, bem diferentes da taxa de juros, que hoje, nossa taxa de juros está exorbitante. Então, é impraticável. É como você falou, exatamente. Você compra um carro em 60 parcelas, ao final, você praticamente tem pago dois carros, se você tivesse comprado à vista. No consórcio, isso não acontece, mas, em compensação, você também não recebe o bem de imediato. Esse aumento, Douglas, por consórcio, tem muito a ver com, também, o aumento da educação financeira, ou seja, as pessoas, elas estão se educando mais, elas estão entendendo que, para adquirir determinados bens, é melhor adquirir com um custo menor, né, ou seja, pagando menos juros e com mais paciência. Então, para quem está nos acompanhando agora, nos assistindo, se você pudesse dar uma dica, está pensando em fazer um consórcio, ou de uma moto, ou de um carro, ou da casa própria, qual seria a dica primeira, principal, que você daria para a gente? Olha, se fosse possível você guardar esse dinheiro e investir, porque aí você vai estar ganhando, né, você vai estar tendo um rendimento e aí, ao final, você compraria o bem. Nem financiaria e nem compraria pelo consórcio. Na realidade, o ideal seria mesmo que você adquirisse a prática de economizar, de poupar, investir e fazer seu dinheiro render do que você aplicar no consórcio. Você já só vai estar pagando. E está pagando taxa, né? Exato. Não ganha, não faz esse dinheiro render, então não é muito inteligente. Se você quer uma poupança, então, investe esse dinheiro, procura um... Descobre primeiro qual o seu perfil, né? Ter um investidor mais conservador, ele busca uma renda fixa, ou seja, algo que renda pouco, mas que renda todos os meses. Mas se a pessoa opta realmente em fazer um consórcio, tem que estar ligado em com quem eu vou estar fazendo esse consórcio, que instituição é essa, eu pego histórico de pessoas que foram contempladas, que adquiriram os bens, eu tenho que ter muito cuidado, que vai e não vai, a gente traz aqui histórias de... Ah, era um consórcio, mas só que não, só que não era um consórcio, era um golpe. Que cuidado eu devo ter nesse caso? Sobretudo, procure uma instituição financeira de confiança, né? Um banco realmente que possa lhe garantir, ou seja, que tenha toda a segurança, toda a confiança do mercado. Não só uma avaliação de dois ou três pessoas que fizeram, mas o máximo possível de pessoas que já fizeram esse tipo de negócio. Então, todo cuidado é pouco, Josi, um beijo para você, boa semana, boa segunda e até a semana que vem, tá? Uma ótima semana a todos. Valeu, um abraço.